É o Caxias se organizando, Dudu manda recuo, recomeça mais atrás, toca a bola pra Moacir Moacir para Marlon, vai pela intermediária lá do esquerdo, Marlon tabelou literalmente com o adversário Entrou na área, vai marcar, ficou cara a cara e agora o gol bateu pro gol vai gol Gol! Gol! De Marlon para o Caxias! Quando era um jogador sete do primeiro tempo, delira a massa Grenat! Tinha que ser de Marlon, a marca da luta, da bravura, da raça Grenat! Ele tabela com o adversário e invade a área, volante que faz gol, ele se chama Marlon Lacorte A bola está no fundo da rede, a torcida do Caxias está delirando no estádio Centenário E o placar está aberto na final do Galchão, agora no placar Caxias 1! Grêmio 0! A história do gol! Conta você, Claudeniro Mota! E o Marlon já estava participando nos ataques do Caxias no lance anterior, fazendo cruzamento na área do Grêmio, na sequência a bola sobrou na esquerda e ali estava o Marlon entrando na área e chutando na saída do Adriel para o fundo da rede, abrindo o placar no estádio Centenário, Caxias na frente, Marlon, 1 para o Caxias, 0 para o Grêmio, está delirando a torcida Grenat! Delirando a festa da massa Grenat!